A Escola Municipal Ronaldo Perim, governador Valadares, comemorou os 50 anos de existência. Meio século de história carregados de muito saudosismo. A Vivian Dias e o Flávio Mota visitaram a instituição. A reportagem está aqui, pode balançar. No bairro São Raimundo, a Escola Municipal Ronaldo Perim, a antiga Duque de Caxias, completa neste mês 50 anos. De 1972 para cá, muitas coisas mudaram. Esta fotografia mostra os funcionários comemorando os 25 anos da instituição no ano de 1997. As roupas, os cortes de cabelo e até a qualidade da foto remetem a uma década saudosista para muita gente. E muitos ex-alunos se tornaram funcionários. O Carlos César é um dos funcionários mais antigos. Ele está na instituição há 17 anos. Estudei aqui durante 5 anos. Aí retornei depois, em 2005, como funcionário já, efetivo. E de lá para cá, a mudança maior que teve, no meu ponto de vista, é a questão tecnológica, né? As inovações, a frequência hoje já é... não é mais ali no papel. Então, foi essa mudança aí que teve. Agora, agora é gratificante para a gente ver, igual, por exemplo, tem muitos profissionais que passaram por aqui pela escola. Você vê promotor, advogados, engenheiros. E, acima de tudo, melhor do que isso, a contribuição dessa escola foi a questão do cidadão, formação de cidadão. Aí, para a gente, é um privilégio estar fazendo parte dessa família Ronaldo Perinho. A Marilene, professora de educação física, também estudou na escola. Ela nunca imaginou que atuaria como profissional no lugar que marcou parte da vida dela. É gratificante, né? A gente fica emocionada de ter feito parte da história no início, né? Dessa escola. Então, assim, eu estou muito emocionada e satisfeita de estar aqui, né? Já tenho 23 anos que eu trabalho na rede e, por incrível que pareça, nos 50 anos da escola é que eu vim parar aqui, né? Agora vai comemorar os 50 anos da escola? Sim, com certeza, com toda a garra, né? Toda a determinação. A gente teve um trabalho muito bonito com nossos alunos, onde a gente vai representar dentro de um contexto histórico da escola. E os alunos vão apresentar, né? As danças típicas da época de 70, 80 e 90. Mais de 800 alunos estão matriculados na escola. Atende crianças e adolescentes. A vice-diretora conta, orgulhosa, sobre as atividades desenvolvidas com eles. Olha, é muito importante, desde o ambiente, tanto o educar, o cuidar. Isso é muito importante trabalhar com o estudante e com a criança. Porque cresce, constrói com eles a conscientização da cidadania mesmo. E é o nosso lema, o nosso foco, né? Construir cidadão. Criar estímulos que poderão garantir o conhecimento, a socialização e o desenvolvimento de novas habilidades. Pensando nisso, a diretora resolveu implantar uma parceria com a comunidade por meio da criação do projeto Espaços que Educam. Nós temos uma equipe, trabalhamos em equipe e nós desenvolvemos esse projeto de Espaços que Educam, para que a gente pudesse inserir na comunidade e despertar nela o sentimento de pertence. E assim eles poderiam cuidar junto com a gente de um espaço que é deles. A alegria e o orgulho de fazer parte da história desta escola não dão para disfarçar. É muito bom, é emocionante. Às vezes a gente fica até sem palavras. Por quê? Eu já fui aluna da escola, né? Eu fiz a quinta série antigamente. Quinta série, na época eu não tive oportunidade de dar continuidade no estudo. E depois, em adulta, que eu pude poder voltar a estudar, completar os estudos. Comecei na escola como ASP, como Serviços Gerais. Fui a professora, vice-diretora e hoje diretor. Gostam de estudar aqui. Eu gosto de brincar com as minhas amigas no recreio, aula de educação física. Eu gosto mais da aula de educação física. Eu também gosto mais de aula de educação física. Eu gosto de estudar, brincar na aula do recreio e educação física. São boas alunas? Sim. Comportam? Sim. Feliz 50 anos, escola Ronaldo Peri. Sensacional, né? Sensacional.